Marcelino Ramos Todos meus parentes Toda aquela gente Que junto eu vivi Toda aquela gente Que junto eu vivi Lembro aquelas noites De lindas serenatas Ao luar de prata Que eu não esqueci Vai minha homenagem E um aperto de mão É com muito orgulho E sou filho de chão É com muito orgulho E sou filho de chão Ao povo da roça E do comércio também A cidade querida E eu quero bem Uruguai, Pelotas E o Rio do Peixe que vem Que Deus proteja esse povo E eu quero bem Que Deus proteja esse povo E a natureza também Marcelino Ramos Estou com saudade Na minha cidade Onde eu nasci Rever meus amigos Todos meus parentes Toda aquela gente Que junto eu vivi Toda aquela gente Que junto eu vivi E a natureza também Que junto eu vivi Toda aquela gente Até a próxima E aí